Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de receitinha caseira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like, se inscreve no canal e compartilha. Minha gente, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer uma hidronutri-reconstrução com tapioca, né? Digamos que a rainha aí da nossa receitinha caseira hoje vai ser a tapioca. Estava com vontade de fazer uma receitinha caseira com tapioca, que muito tempo que eu não faço. E aí, eu acrescentei, obviamente, alguns ingredientezinhos. Na receitinha caseira de hoje, eu usei a goma da tapioca. Ou seja, eu fiz tipo um mingauzinho. Coloquei a tapioca com um pouquinho de água no fogo. E aí, deixei fazer aquele mingauzinho e fiz a minha misturinha, que já está aqui, ó, em minhas mãos. Então, como eu já comentei, o primeiro passo foi fazer o mingauzinho de tapioca. Depois, eu acrescentei essa máscara aqui de nutrição da Novex, que eu acho que já tem resenha ou já tem alguma coisa aí no canal, que é muito difícil não ter, né? E aí, eu queria usar uma máscara que faz tempo que eu não uso. Ela, por sinal, já está mais ou menos aqui. Então, eu gosto de usá-la, geralmente, assim, quando eu vou fazer alguma misturinha, alguma receitinha caseira. Tudo que eu vou falar agora, eu usei aí em torno de uma colher de sopa, beleza? Reparador de pontas com filtro solar, reparador de pontas com coco, queratina líquida, glicerina e vitamina E. O kit que eu vou usar hoje de shampoo e condicionador vai ser esse aqui da Estúdio Hair, que já tem resenha no canal. Então, bora agora lavar esse cabelo. Eu vou fazer tudo no banho mesmo e vou ficar com essa misturinha em torno de 10 minutinhos. E aí Tchau, tchau E aí, tá impossível gravar nesse calor, olha só A pessoa acaba de finalizar o cabelo e olha só, tudo suado, o cabelo todo suado, minha gente É sobre isso Estou de volta, amigos, e agora com as minhas considerações finais Ai, como eu amo, 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 eu amo a receitinha caseira de tapioca E pelo amor de Deus, minha gente, olhem pra este cabelo Parece que eu acabei, menina, de sair do salão de beleza Mas na verdade eu acabei de sair do salão de beleza sim, do salão de beleza da Little Diva Não, minha gente, agora falando sério, pelo amor de Deus Olhem para este cabelo maravilhoso, macio, sedoso, brilhoso, extremamente alinhado Pelo amor de Deus, quando é bom não tem melhor Não, minha gente, fala sério, eu não preciso dizer mais nada As imagens falam por si, né Então vocês já sabem Testem essa receitinha em casa e depois me contem aí o que vocês acharam Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Oh, super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau